Olá, bom dia, faltam menos de quatro meses para a Copa do Mundo de 2014 e nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff vai fazer uma visita inaugural ao Beira Rio em Porto Alegre, um dos 12 estádios da competição. Vamos conversar com o repórter Paulo La Salva que está lá no estádio para acompanhar a visita da presidenta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff já é esperada para a inauguração oficial do Beira Rio aqui em Porto Alegre. No último sábado já ocorreu um jogo teste aqui no estádio entre o Internacional, que é dono do Beira Rio, e o Caxias por uma rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional ganhou a partida por 4 a 0. Na Copa do Mundo, o Beira Rio vai sediar cinco jogos, quatro da fase inicial, da fase de grupos, e um jogo das oitavas de final. A reforma do Beira Rio demorou dois anos para ser concluída e agora o novo Beira Rio conta com capacidade para 50 mil torcedores, todos sentados em cadeiras numeradas, como recomenda a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O investimento para a reforma do Beira Rio foi de 330 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiou 75% deste valor. O empréstimo vai ser pago pela iniciativa privada nos próximos 20 anos, a partir da exploração de parte das receitas do novo Beira Rio. No pico da obra, 1.700 operários trabalharam aqui na reforma do Beira Rio e parte deles está aqui para essa inauguração do novo Beira Rio. Atrás de mim também estão jogadores do Internacional, jogadores titulares, craques de bola do Internacional, que autografaram bolas e vão distribuir para o público que veio aqui prestigiar essa inauguração oficial do Beira Rio. Com o Beira Rio sendo inaugurado no dia de hoje, faltam apenas quatro arenas para serem inauguradas para a Copa do Mundo deste ano. As arenas de São Paulo, Manaus, Cuiabá e Curitiba. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração do estádio Beira Rio. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.